Então, meus amigos, hoje vamos fazer uma receita de batata que é qualquer coisa de extraordinário. Eu não sei qual é o nome disto em português, portanto, eu inventei. Enfim, eu chamo-lhe Batata Milo Folha. Na verdade, há de ter outro nome, não faço ideia qual é que é, mas posso-vos dizer que é a melhor receita de batata que eu experimentei até hoje. Dá trabalho, é certo, dá trabalho, mas acreditem, no fim compensa. E para quem não me conhece, o meu nome é Miguel Teles, eu sou um Togo na Cozinha e, bora lá pessoal, bora cozinhar. E então, vamos começar por pegar numa taça. Juntamos uma boa quantidade de leite gordo. Uma quantidade equivalente de natas. Temperamos com sal e pimenta. E depois envolvemos muito, muito bem. E isto vai servir para pôr as nossas batatas de molho, mas vocês já vão perceber. E por falar em batatas, aqui estão elas. Descascamos. Agora, para esta receita, é fundamental que vocês tenham uma mandolina. Quer dizer, não é absolutamente fundamental, mas facilita muito, muito o trabalho. Eu tenho esta aqui, que comprei na Amazon. Tem aqui uma série de funcionalidades que eu acho que são bastante úteis. E depois não é daquelas só de plástico, tem aqui estas partes de metal. Eu acho que tem uma boa qualidade de construção. Agora, cuidado que assim, este equipamento específico de cozinha é dos mais perigosos que existem. Portanto, é muito fácil de vocês, quando estão a cortar aqui algum legume, alguma coisa, portanto, os dedos fugirem, portanto, a mão fugir-vos e vocês ficarem sem um bocado de um dedo. Portanto, isto é francamente mais perigoso do que uma faca. Este equipamento específico tem aqui este protetor, como vocês veem. Portanto, isto é bom porque prende os legumes e depois protege os dedos à medida que vocês vão cortando. Portanto, eu gosto bastante de usar esta bandolina exatamente por causa disso. Mas, na verdade, quase todas elas têm esta opção. Portanto, enfim, umas mais eficientes do que outras, mas todas elas têm algum tipo de proteção. Agora, não sejam heróis, ok? Não se armem heróis e usem estas proteções, porque isto pode-vos salvar mesmo um bocado de um dedo. Depois, ajustamos então a espessura do corte. Portanto, e como vocês veem aqui, esta primeira não ficou muito bem, portanto, ficou demasiado grossa. A segunda ficou demasiado fina, como vocês podem ver. E a terceira, como se costuma dizer, não é? A terceira é de vez, a terceira é que ficou bem. Portanto, é exatamente esta espessura que vocês querem. Nem demasiado fino, nem demasiado grosso. E quando encontrarem então aqui a espessura ideal, é só uma questão de laminarem todas as batatas. E mais uma vez eu vos aviso, oiçam, tenham cuidado com os vossos dedos, porque esta máquina é bastante perigosa. Cuidado com os dedos, usem o protetor. À medida que vamos então cortando as batatas, vamos mergulhando neste preparado de leite e natas. E quando tiverem uma boa quantidade de batatas laminadas, vamos então pegar numa forma, cobrimos com uma folha de papel vegetal, portanto, e se tiverem que cortar para que ela encaixe um bocadinho melhor na vossa forma, ou no vosso pirex, como é o meu caso, enfim, ajustem que façam o corte, façam os ajustes necessários. Depois derretemos um pouco de manteiga e pincelamos aqui o fundo do nosso pirex. Agora é só pegarmos então nas nossas batatas que estiveram de molho e vamos então fazer uma camada de modo a preencher todo este fundo do pirex, ou da forma, depende do que vocês tenham a usar. Quando tiverem todo o fundo completo então com batata, vamos pincelar com um pouco mais de manteiga, temperamos com sal, pimenta e uma boa quantidade de queijo parmesão. Depois é só repetir o mesmo processo até chegarem ao topo do pirex, portanto, mais uma camada de batata, mais uma camada de manteiga, mais um pouco de sal, mais um pouco de pimenta e mais um pouco de queijo, portanto, e repitam todo este processo até chegarem ao topo. Nessa altura dobramos então as folhas de papel vegetal, portanto, para protegermos aqui as nossas batatas, cobrimos com folha de alumínio e levamos ao forno a 180, 190 graus, mais ou menos, durante duas horas. E aqui estão as nossas batatinhas. Agora vamos ver como é que isto ficou. Tirem a folha de alumínio, abram então o papel vegetal, para que as batatas arrefeçam e certifiquem-se que elas estão cozinhadas. Portanto, vejam, eu vou espetar aqui uma faca e elas não oferecem resenso nenhuma, portanto, estão completamente cozinhadas. Agora vamos deixar as batatas repousar aqui um bocadinho, portanto, vamos deixá-las arrefecer, porque elas estão muito, muito quentes. E passado esse tempo, vamos então voltar a tapar as nossas batatas. Colocamos uma outra forma, um outro pirex, no meu caso um pirex, tanto igual a este, por cima. E depois usem qualquer coisa que vocês tenham à mão, para que as batatas fiquem bastante comprimidas. Portanto, nós queremos criar peso nas batatas, para que elas fiquem comprimidas, ok? Portanto, nós queremos que elas fiquem muito, muito compactadas. Agora é só levarmos ao frigorífico, idealmente, de um dia para o outro. E então, vamos lá ver como é que estão as nossas batatinhas, depois de estarem aqui uma noite inteira, no frigorífico, com este peso em cima, portanto, para ficarem bem, bem comprimidas. Olhem, estão bem que até nem saem, olha-viste. Até estão presas. Carazes, é isto mesmo que nós queremos, é isto mesmo. Agora, desembrulhamos. Viramos isto ao contrário. Tiramos todo este papel vegetal, que já não nos vai servir para nada. Cortamos aqui umas boas fatias, portanto, eu vou começar por cortar o lateral. E vejam só estas camadinhas de batata. Olhem-se só para isto. Reparem que, entre cada camada de batata, está queijo, está sal, está pimenta, está manteiga. Portanto, vocês já conseguem imaginar que isto vai ficar uma maravilha, não é? Já não é surpresa para ninguém. Depois, retificamos, então, esta forma. Isto é mais para ficar bonito, não é? Portanto, cortamos aqui os topos das batatas. Cortamos em quadrados ou em retângulos, como vocês preferem. Portanto, é completamente igual. Pegamos numa frigideira, portanto, idealmente, uma frigideira de ferro fundido ou de alumínio. Derretemos um pouco de manteiga. E, se quiserem, podem fazer isto também com azeite. Eu, por acaso, às vezes faço com manteiga, outras vezes faço com azeite. Portanto, enfim, depende. Desta vez fiz com manteiga. Juntem umas ervinhas aromáticas da vossa preferência. Portanto, eu vou usar a lecrim. Acho que fica muito, muito bem com estas batatas. E, depois, é só deixarmos tostar as batatas de cada um dos lados. Agora, atenção, não me deixem queimar demasiado. E eu aqui, enfim... Sabem que eu, às vezes, isto de estar a filmar e estar a cozinhar ao mesmo tempo, as coisas nem sempre correm bem. E eu acho que deixei de queimar... Queimar, não. Deixei de tostar um bocadinho demais as batatas. Mas, enfim, vocês tenham mais atenção. Agora, é só servirem da maneira que vocês gostarem mais. Ponham um bocadinho de queijo ralado por cima, um bocadinho de queijo parmesão, um bocadinho de ervas aromáticas, no meu caso, a lecrim. E deliciem-se com esta maravilha. E, então, meus queridos, aqui estão as minhas batatinhas milfolhas. Oh, caralho de nome que isto tem, que eu não sei qual é o nome disto em português. Mas, posso-vos dizer que estas batatas são qualquer coisa de espetacular. Agora, assim, tenham cuidado para não deixar passar demasiado as batatas. Para não as fritar demasiado em manteiga. Eu, talvez, as tenha deixado dourar um bocadinho. Mas, hoje, vocês já sabem, eu sou tipicamente homem. O que quer dizer que eu não consigo fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo. E estar a cozinhar e estar a controlar as câmeras ao mesmo tempo, já é muita confusão para mim. Portanto, geralmente, alguma coisa sai mal. Não é que tenham saído mal, não é? Mas, elas iam ficar um bocadinho menos douradas. Claro que, se vocês puserem muito queijo, tal como eu fiz, portanto, ela vai ter tendência, se vocês usarem uma frigideira, portanto, de ferro fundido, ou de alumínio, ou o que quer que seja, portanto, o queijo pode ter alguma tendência a agarrar no fundo. Mas, é uma questão de vocês terem cuidado, terem um jeitinho quando estão a virar as batatas, portanto, quando estão a fritar dentro dos lados. E, corre tudo bem. Vamos provar. Estas batatinhas com um bifinho a café, ou um bifinho com natas e cogumelos, ou um bifo de pimenta, que eu vou fazer daqui a nada. Olha só, isto... Ai, meu Deus, fica com qualquer coisa de extraordinário. Estão bom, estão bom, estão bom. Sinceramente, não sei se não é melhor do que o batata frita. Se me estão a ver até aqui, muito provavelmente sabem que... O meu nome é Miguel Telas. Eu sou o Antugan na Cozinha, e eu o vejo no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fiquem bem. Transcrição e Legendas por Quintena Cozinha Transcrição e Legendas por Quintena Cozinha Transcrição e Legendas por Quintena Cozinha